Olha aí galera do The Best Bull Canyon Olha aí os filhotão do Do Chuck Aê, casalzinho Cara, esse machinho aqui É a cara do Chuck, cara, bicho grosso Vem cá, vem, aqui ó Olha que bicho grosso, cara Vem Aê Disponível, hein Ó Aquela fêmea ali seria Seria não, na minha opinião é a primeira escolha Vendo também Tá tudo disponível Aê Vem cá, vem Vem cá Vem cá, vem cá, vem Aê Vem 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 cá, vem 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 Já temos algumas escolhas disponíveis do Chuck Com a área E também tem o Duel Patron Com a Nimer Para aí meus amigos, vou mostrar para vocês aqui Só que deve estar com o cocô Cheguei no sítio agora Fatalmente deve estar sujo aqui Mas ninguém vai reparar o cocô do cachorro não Vou mostrar para vocês aqui Os cachorros estão muito bonitos Muito bonitos Engraçar Toda semana que a gente chega aqui A gente surpreende Com a qualidade desse filhote Do Chuck É brincadeira não Melhor que falar é mostrar Não vou pegar no colo Porque eu estou filmando Não vai ter como fazer as duas coisas, né Essa daqui não é do Chuck É o patrão Aê Filhotada linda Amanhã eu vou gostar do sol Melhor Melhor Olha os cachorros tão arco Esse amarelinho também é mágico Essa aqui é fêmea Machinho está ali Aê galera Galera Amanhã eu vou filmar melhor Não está legal para filmar não Amanhã a gente mostra melhor O sol lá na frente Vou mostrar para vocês lá novamente Como é que estão Como é que eles estão Galera Estamos preparando aí Mais uma cruza Não vou dizer o que quer Porque ainda vai começar Na semana que vem Vamos torcer os dedinhos aí Para ver se vai dar certo Beleza Mas para isso galera Eu preciso que vocês me ajudem A ir comprar cachorro Comprando cachorro Muito filhote ainda aí Algumas escolhas Vão vendidas Mas tem outras aí Disponíveis Vou mostrar de novo Esse daqui da frente Amanhã eu coloco todos aqui E vocês vão ver melhor Espera aí Cara esse cachorro aqui O filhotezinho Do Chuck aqui Esse machinho Machinho curto Fulso curto Esse aqui Vem Olha que cachorro bonito Olha só Olha a cabeça desse cachorro Olha só Para quem acha Que eu estou mentindo Ou exagerando Está aí Ela ali é uma fêmea Ele tem as marcações Mas são mais discretas Serem Serem Já fez cocô ali E ela não Já tem a marcação Bem Vem Vem cá Vem cá Vem Vem Olha que fêmea Bonita Aí Olha o machinho A fêmea É isso aí galera Hoje é sexta-feira Hoje não vai ter Nossa live novamente Estou com visita aqui Semana que vem A gente volta A fazer nossas lives Beleza? Vídeozinho curso Só para informar vocês The Best Volcan Qualidade Mora aqui Fui